Eu tinha ficado de gravar esse vídeo com o meu amigo Coach Bolha, que conhece muito bem o competitivo, mas eu acabei enrolando demais pra gravar com ele. Então, fica a promessa aí da gente estar se juntando futuramente pra fazer um collab, e enquanto isso invadam as redes sociais dele, porque se você curte o competitivo e quer saber mais sobre League of Legends, eu tenho certeza que ele vai ter um ponto de vista muito mais técnico do que o meu. Mas enfim, hoje eu não vou dar o background completo da treta que aconteceu no Twitter, porque foi uma discussão infinita que juntou muitos jogadores profissionais de League of Legends, e cara, velho, foi um bagulho bem triste mesmo, porque a galera começou a se ofender, e eu não acho tão legal, saca, compartilhar esse tipo de situação, sabe? Eu acho que o ponto de vista é interessante a gente compartilhar e discutir sobre, mas não acho legal compartilhar os xingamentos e coisas do tipo, né? Então, como rolou essas farpas pesadas, eu não vou estar falando sobre a treta completa, mas falar sobre o que começou a treta e o porquê dela ter começado em primeiro lugar. Bom, tudo começou com o Tier Wolf fazendo uma postagem reclamando sobre os treinos, né? Sobre equipes estarem desmarcando, e aí eles não terem com quem jogar e perder o dia inteiro de trabalho por causa disso, né? E quando você pensa num jogador profissional de League of Legends, faz sentido. Eu vou dar um exemplo pra você que você vai entender. Imagina que você vai pra escola e o seu professor falta. Então, se você não paga a sua escola, você vai falar, ah, cara, beleza, né? O professor faltou, dia de folga, mesmo que você esteja de uma escola particular, né? Porque eu sei que muita gente, mesmo estando na escola particular, não tem essa visão de que eles estão pagando pra estar ali, e se o professor falta no dia, eles estão perdendo dinheiro. No caso, quem tá perdendo dinheiro é o pai ou a mãe, e o filho não vai se importar, vai ficar feliz porque ficou no dia de folga. Mas aí, quando você tá na faculdade, é que você vai sofrer mais. Porque, digamos que você paga lá na faculdade uns mil reais por mês, saca? E ficar um dia sem ter aula, por qualquer motivo que seja, isso vai te afetar, com certeza. Porque você vai ter que fazer prova depois, você vai ter que fazer concurso, e você não estudou o suficiente porque o professor tinha faltado por algum motivo aleatório. E quando é você que tá se matando pra pagar e ter essa faculdade, ficar um dia sem aula, porque o professor faltou, frustra demais, demais mesmo. Sem contar o tempo que você perde pra você se deslocar da sua casa até a faculdade, né? Pelo menos no caso, se você estiver pagando a sua faculdade. Porque a gente pode estar na mesma situação lá que a criança, o adolescente ficou na escola particular, depois foi pra faculdade paga pelos pais e não teve como desenvolver isso. Mas em algum momento da sua vida, você vai passar por uma situação desse tipo, porque você vai querer fazer concurso, você vai ter um trabalho e coisa do tipo, tá? Então no caso do jogador de LOL, ficar um dia sem jogar por causa que uma equipe faltou, alguma coisa do tipo, isso afeta totalmente o cronograma da equipe e o desenvolvimento dos jogadores individuais. Então quando você depende de alguém pra treinar e essa pessoa simplesmente não aparece, ou desiste de treinar com você por qualquer motivo aleatório que seja, você vai ser lesado, porque você vai ficar pra trás. E por conta disso, né, aconteceu uma discussão infinita lá no Twitter. Muita gente acabou participando dessas discussões, muitos jogadores famosos participaram dela. E o ponto de vista do Tier Wolf é que as equipes, ao invés de passar o dia todo jogando apenas contra uma equipe treinando, elas tivessem treinos com várias equipes no mesmo dia. Então se uma equipe faltar, você ficaria tipo, sem o treino da tarde, e aí teria o treino da noite tranquilamente. Ou se você marcou de manhã e a equipe não foi por algum motivo, você ainda tem como treinar à noite e à tarde, você teria esses dois turnos aí. Mas se você marcou com uma equipe e a equipe não apareceu logo de manhã, aí você não vai ter o que fazer a tarde toda e nem à noite. Então isso que afeta o cronograma das equipes no caso. E a gente pensa que não, mas faz diferença. Porque se você parar pra pensar, pensa que tem uma equipe que tá tryhardando 100%. Essa equipe tá jogando todos os dias, tá super afiada, e você teve dois dias na semana que você não treinou porque alguma equipe aleatória não foi. Aí quando chega no final de semana e você vai jogar competitivo, aquela equipe que tava treinando 24 horas por dia, ela vai ter vantagem contra você. Mesmo que eles percam pra você, não vai mudar o fato deles terem tido vantagem durante a semana e estarem cada vez mais próximos do seu nível de jogo, beleza? E antes que vocês digam que isso é uma coisa que acontece só no Brasil, e realmente acontece demais, é muito comum você ver jogador profissional reclamando de equipe que faltou o treino por qualquer motivo que seja, é uma coisa comum internacionalmente também. Não é uma coisa que acontece só no Brasil não, viu, clã? Tipo, equipe que falta ou coisa acontece em vários lugares, na Coreia, no Brasil, na China, em todos os lugares do mundo vai ter esse tipo de situação. E aí, durante a discussão infinita, muitas pessoas disseram que um dos problemas de fazer treino aqui no Brasil é o fato da gente ter poucas equipes que possam competir. Lá na Europa você tem 80 equipes que podem estar jogando contra você de forma competitiva, então você poderia escolher a dedo qual equipe que você vai treinar, enquanto aqui no Brasil você só tem 10 equipes. Eu vi jogador profissional dando esse argumento. Mas será que aqui no Brasil só tem 10 equipes mesmo que estão dispostas a treinar? Eu não acho que isso seja uma verdade. Tem muitas equipes aqui no Brasil que elas estão no Tier C e que elas poderiam jogar contra a galera, com certeza, absoluta. Não tenho dúvidas que eles poderiam fazer partidas muito competitivas contra as equipes, pelo menos, do circuito desafiante. Talvez contra as melhores equipes do CBLOL, não. Mas mesmo assim, jogar contra uma equipe que é inferior a você não necessariamente significa que você não vai estar aprendendo ou melhorando alguma estratégia ou alguma coisa que você pensou. E, de certa forma, você também vai estar desenvolvendo mais o cenário competitivo brasileiro. Então, eu já estou cansado de falar sobre isso, Cláudio. O competitivo brasileiro é muito panelinha, né? Então, essas 10 equipes que você pode escolher são 10 equipes que estão na panelinha. Então, quem não está na panelinha não vai jogar, basicamente. E, por mais que as pessoas neguem isso, digam que isso não existe, é muito óbvio que existe esse tipo de coisa rolando aqui no Brasil. Então, a gente quer que o Brasil se desenvolva, mas nós não estamos dispostos a nos esforçar para que isso aconteça. Tanto que a gente vê muita gente vendo lá fora, fora do Brasil internacionalmente, como se fosse um modelo, como o modelo que o Brasil deveria estar chegando, saca? E, quando eles têm alguma oportunidade, eles vão embora do Brasil para aproveitar uma região mais desenvolvida. Enquanto a nossa região aqui, ela fica abandonada. Talvez fazer treinos com equipes do Tier C seja uma ideia ridícula e absurda para muitos jogadores. Mas, se você pensar nas equipes da Coreia, será que é um absurdo fazer treinos com equipes do Tier C de lá? Obviamente não. Então, a gente volta para aquela situação, onde a gente hipervaloriza o que é estrangeiro e esquece o que a gente tem aqui. E a gente quer caminhar igual as pessoas do lado de lá, mas a gente não quer se esforçar para que isso aconteça. Essa é a pior coisa, na minha opinião. Porque muita gente acha que o Brasil é desenvolvido, que está tudo certo, que está tudo perfeito, que não tem que mudar nada, que o nosso cenário é tão bom quanto o europeu, por exemplo, que eu acho que... Eu diria facilmente que o cenário europeu é o segundo melhor do mundo. Ou o norte-americano, que também é um cenário muito bom, embora eles não tenham bons resultados internacionalmente, que nem o Brasil, é um cenário muito bom para você se desenvolver. Mas é óbvio, Clank, que existe um grande abismo entre o Brasil e essas regiões. Se você colocar uma equipe média brasileira contra uma equipe média americana, vai ser um abismo de diferença, tanto em questão de profissionalismo, quanto em questão de investimento. Eu realmente entendo o que o Tier Wolf diz. Ele fala que a gente tem que respeitar a cultura brasileira. Muita gente quer seguir esse modelo internacional de treino, mas aqui no Brasil, como a galera sempre falta aos treinos, o que você vai fazer quando você depende de 10 jogadores para treinar uma tarde inteira e um desses jogadores não aparece por qualquer motivo que seja? Aí os outros 9 jogadores vão ter o seu treino totalmente comprometido por causa disso. E nessa situação, não adianta você chamar o seu primo, que joga muito bem, na selva para cobrir. O jogador profissional não tem essa oportunidade, não tem como fazer isso. O Tier Wolf também reclama que as equipes têm dois jogos ruins de sequência e já abandonam o treino. Então você marca com uma equipe para ficar jogando o dia inteiro, aí eles vão lá, jogam contra você, você ganha duas partidas e eles já desistem e vão embora. Então aquelas 8 horas que você reservou para treinar contra aquela equipe, você só gastou duas e as outras 6 elas vão ser jogadas totalmente fora, visto que não tem como treinar com ninguém, já que você já marcou o dia todo e as equipes estão marcando para o dia todo também. Eu entendo demais esse tipo de situação. Eu acho que é muito fácil você se identificar. Mas eu não sou a favor de culpar só os jogadores pelos fracassos dos times brasileiros. São poucas as organizações brasileiras que elas têm uma visão a longo prazo de esportes. E menos ainda que estão dispostas a sacrificar algo para desenvolver o cenário. A NTZ é uma equipe que eu respeito bastante. E por mais que ela tenha que estar presa a essa ideia de ter que lucrar, eu acho que eles fazem o máximo possível no nosso cenário para conseguir, além de bons resultados, desenvolver o CBLOL como um todo. E eu acho que não tem nenhuma equipe brasileira que tenha investido tanto em novos talentos ou em quebrar os paradigmas do Brasil quanto a NTZ. E eu acho que o fato deles terem vencido tanto o CBLOL e ser uma das equipes mais bem vistas pelos jogadores assim como ter tido melhores resultados também é por causa disso. E olha que eu nem sou fanático da NTZ, viu, Clã? O que muita gente faz para não ter que sofrer com esse problema dos treinos é contratar 10 jogadores. E assim você tem dois times. Sendo que um é um time reserva e o outro é um time profissional que vai jogar as partidas. Então esse segundo time ele serviria apenas para você treinar com os jogadores principais. E aí você poderia treinar 100% do tempo sem ter esse problema de você marcar treino com uma equipe X e essa equipe vacilar com você e você acaba perdendo o dia inteiro. Mas esse não é um problema só brasileiro como eu falei lá em cima. Já vi muita gente reclamando sobre isso nas outras regiões também. E então como você resolve esse problema nessas regiões mais desenvolvidas? É simples. Criando listas negras. Aí digamos que, por exemplo, a equipe do Shaoblinha ela sempre falta aos treinos ela sempre vacila. Aí você vai e coloca ela na sua lista negra as outras equipes vão saber e aí as outras equipes vão pensar duas vezes antes de treinar com a equipe do Shaoblinha. Como tem 80 equipes para treinar o Shaoblinha que vai sair perdendo se ele não arcar com os seus compromissos. Entendeu? Mas tipo, voltando aí a situação do Brasil. Se você considerar aqui no Brasil as equipes competitivas entre muitas aspas é complicado você fazer isso visto que você só tem 10 equipes que você possa treinar. Então como você vai colocar uma dessas equipes na lista negra visto que você vai ser obrigado a jogar com elas em algum momento? Bom, aí que entra a questão, né? A gente volta a estar sempre considerando que existe uma elite no Brasil e que os outros que jogam no mesmo nível que essas pessoas eles não merecem ter espaço. É como se eles estivessem no tier além do desafiante. Você tem várias pessoas desafiantes mas aí uma equipe só de 5 desafiantes não é tão boa quanto uma equipe de jogador profissional porque jogador profissional é um ponto a mais, né? A galera tende a hipervalorizar assim, ficar com a cabeça nas nuvens em relação a esses jogadores e eu acredito que os próprios jogadores também pensem dessa forma. E aí eu volto a uma crítica que eu fiz no passado. Eu fiz esse vídeo acho que há uns dois anos atrás e eu comentei sobre o seguinte existe uma casta superior no League of Legends. É como se algumas pessoas fossem superiores às outras por qualquer motivo que fosse quando na real elas não são. Então elas agem assim elas falam como se fossem muita gente acredita mas no final do dia o resultado é sempre o mesmo o Brasil é uma porcaria em competitivo internacional o Brasil sempre fica em último lugar do competitivo e essa é a minha opinião sobre essa situação enquanto existia as pessoas acreditando que existe uma casta especial e que eles não podem treinar com equipes inferiores e que eles não devem desenvolver o cenário ou que a única saída para se desenvolver no Brasil é você ir embora do Brasil para jogar internacionalmente a gente não vai melhorar então acho que tem que mudar bastante esse tipo de pensamento e não adianta só mudar para o sistema de franquia porque isso de fato pode ajudar porque aí você vai ter uma rotação maior de jogadores mas você ainda precisa mudar esse pensamento que os jogadores tentam que eles são super especiais quando na verdade eles não são. Bom, essa é a minha opinião sobre esse tema eu espero que você tenha entendido e captado a mensagem esse vídeo aqui é mais um daqueles que eu odeio fazer aqui no laboratório porque eu odeio ficar falando sobre a mesma coisa várias vezes por mais que muitas vezes eu tenha que fazer isso para que outras pessoas saibam do que está acontecendo e é uma forma que eu tenho de passar a informação para vocês então eu já tenho dito isso aqui especificamente há anos infelizmente nunca vi uma mudança eu torço para que um dia o competitivo brasileiro ele vá bem e eu não vou desistir dos nossos jogadores e das nossas equipes mas é realmente triste ver que a situação esteja tão ruim e o problema não é o gamer brasileiro vê-se que a gente tem jogadores incríveis inclusive em relação aos jogos da Riot o Leo Manelli chegou em terceiro lugar do servidor americano de Runeterra e não é só o servidor brasileiro é o servidor da América inteira o cara é incrível ninguém dá valor para ele e eu acho que deveria inclusive vou deixar aqui também o link dele se você quiser dar uma olhada em Legend of Runeterra eu acho que ele é o melhor canal para falar sobre isso tem o Judit que joga até a FT é alto nível não vejo ninguém celebrando isso também tem os manos do Counter Strike que são muito famosos são conhecidos internacionalmente os jogadores de Free Fire são os melhores do mundo os jogadores de StarCraft do Brasil são muito bons não chegam a ser tão bons quanto os coreanos mas comparado aos dos Estados Unidos são melhores tem os jogadores de FIFA que são os melhores também então a gente tem bons jogadores em todos esses esportes mas no LoL é o contrário os nossos jogadores eles estão sempre lá embaixo muito embaixo então eu acho complicado a gente sempre ter esses resultados e sempre continuar com a mesma ideia ainda mais quando a gente sempre tem as mesmas desculpas e as mesmas discussões sem sentido bom muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui você é uma pessoa maravilhosa agradeço de verdade você que assistiu o vídeo até o final até porque esses vídeos aqui são bem arrastados embora que eu sei que muita gente olha assim no relógio ou caramba passou 15 vídeos aqui nem vi isso aí mas de qualquer maneira fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês esse ponto de vista um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois